Eu gostaria de agradecer ao governador Fernando Colombo a confiança depositada ao longo do período enquanto fui secretário de Desenvolvimento Regional e agora novamente nessa condição de secretário de Infraestrutura. Eu estou participando desse governo, eu confio no governo, eu confio nas pessoas que ali estão e principalmente têm uma identidade muito forte porque é o governador e o vice-governador que transformam esse Estado e fazem desse Estado referência no momento de crise política atual do Brasil. Mas em nome de vários prefeitos que aqui estão, e eu vejo, prefeito da minha cidade, que é o Salvador, que muito me orgulho da sua presença, o prefeito da capital, Jean Moreira, o colega, deputado, que me deu uma grande alegria em vencer e eu poder ser guindado na condição de efetividade, ao prefeito Dudu, que também transforma uma cidade, uma região de uma forma muito intensa, aos meus colegas, meus colegas que aqui estão, à secretária de Justiça e deputada de Luca, em seu nome, deputado. Eu cumprimento todos os demais secretários que aqui estão, em nome também do secretário e deputado Rominho Comim, que ontem assumiu na pasta, ou para mim nisso, que também deseja sucesso nessa solicitada. Mas eu vou cumprimentar, secretário-secretário, os colegas aqui, o Manuel Mota, o Berlanda, o Cleiton Salvato, o deputado federal Ronaldo Benedetti, em seu nome, todos os demais parlamentares, deputados, ex-deputados, vereadores, prefeitos. Cumprimento, obviamente, de uma forma muito intensa, e não há dúvida nenhuma, o vice-governador Eduardo Pim Moreira. A minha identidade política na minha região, ela é apelada a um partido político, na qual eu me filiei, consegui, obviamente, ser candidato ao cargo de vereador, e depois de deputado, no PMDB, onde sou secretário-geral do partido, agradeço vários militantes, de muitos partidos que estão aqui, mas o PMDB é uma identificação muito forte, pelo carinho, pela atenção, de me dar essas posições, que tem me dado, não só como secretário-geral do PMDB de Santa Catarina, mas também a condição, ser deputado estadual do Estado Santa Catarina. E isso, muito de orgulho, em nome do Sul de Santa Catarina, que é grande representação aqui, eu sinto, obviamente, uma emoção muito grande, e muito gratificada por todos. A gente sabe que, no dia de fevereiro, você vir à capital, governador, não é fácil, às três horas da tarde. Então, eu gostaria, imensamente, agradecer os apuros. E dizer, governador, eu fiquei pensando muito a respeito do agradecimento. E o agradecimento vem de uma forma que o Carlinhos colocou. O Carlinhos colocou de uma forma muito própria. A Secretaria de Infraestrutura, nessa semana que eu fiz a transição, eu fiquei impressionado pela organização, pela receptividade, pelo número das obras expressivas e pela forma de respeito que as pessoas o tratam. O Carlinhos, que já foi visto o prefeito, teve uma passagem marcante, e com certeza, Carlinhos, o teu sucesso será benéfico porque você plantou o mundo e há disponível um dia, não tenho dúvida nenhuma. Em nome do Carlinhos, eu cumprimento a Salete, obviamente, em nome de todos os servidores da Secretaria de Infraestrutura, ao presidente do DENIFRA, parceiro, Daniel Agostinho, que estará conosco, obviamente, por ser um departamento de extrema importância, que é a DENIFRA, a PT, que também trabalhará no transporte em conjunto conosco, enfim, a todos que estão aí, e eu dizia, o Romualdo, o que já passou, eu falava, como é que eu vou discursar no momento desse? Em 2014, governador, eu votei bastante para ser deputado do Estado do Alvo. Ah, votei, votei. Eu não fiquei decepcionado com a votação, ela foi muito expressiva, mas eu não consegui comemorar. Foi uma vitória sem comemoração, mas, o vice-governador do Mundo, ele está no deputado, o governador, não digo, você será deputado, pode ficar tranquilo, mas na condição, obviamente, de deputado suplente. Foi uma condição um pouco diferenciada. E eu, às vezes, na verdade, tinha esse receio de estar assim. E no ano de 2016, eu, com a eleição do deputado de governo, o que lhe indirei, obviamente, a efetividade. E aí, eu fiz vários planos. Eu falei, nossa, agora eu posso traçar metas. Mas o convite feito pelo governador e pelo vice-governador não foi um convite, foi uma missão. Nós estamos para servir. Nós somos cidadãos estadunidenses que teremos o melhor. Eu entendo que essa missão de servir é um momento importante. Importante porque o nosso Estado é referência. Obviamente que tem as suas dificuldades. Nós noticiamos, às vezes, às vezes, a gente tem que te dar de novo. . . . .